Olá e sejam muito bem-vindos, sou Mark e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui Jogando o Capital Slab, mais que prazer ter vocês comigo Galera, deixa o tempo passar aqui um pouquinho que a gente tem que fazer uma grana E eu já tenho alguns projetos em mente aqui que eu quero mostrar pra vocês Eu fiz alguns ajustezinhos, algumas coisas aqui entre o último episódio Esse eu acho que vale muito a pena mostrar do que se trata pra vocês Por enquanto tá, puxa, cara, eu poderia abrir isso aqui pra todo mundo Ele vai travar, né? Ele vai travar sempre Deixa eu controlar isso aqui Vai venda interna, vende pra qualquer um Vender pra qualquer um significa que eu não já venho aqui, certo? Perfeito, menos mal Deixa mais alguém quiser comprar isso aqui, hein? Fique à vontade Só pra gente, né? Tentar não fazer tanto prejuízo aqui Na verdade, tá dando lucro aqui, por incrível que parece Galera, é o seguinte, do último episódio pra esse, eu não fiz tantas coisas aqui Mas uma coisa que eu tava reparando é o seguinte, olha só Salvo engano, né? O único que sabe a tecnologia de produzir camera, phone, sou eu Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Eu acho que em produtos Nós viermos aqui em camera, phone, né? Dá pra gente saber Quem produz isso aqui Deixa eu olhar De jeito que vai ser mais fácil Beleza, aqui galera Aqui dá pra gente olhar melhor isso Olha só Camera, phone, né? Que é um produto que você tem que inventar, né? Você tem que inventar ele Você tem que descobrir como é que você faz ele O único cara que produz sou eu Por quê? Como que eu sei disso? Isso aqui é o market share de produção Repara que só tem amarelinho, que sou eu Isso aqui é o market share do varejo, né? Repara que tem várias coisas vendendo aqui no varejo Então o que que acontece? Camera, phone, em particular, é um produto Que eu vou dar uma grande vantagem competitiva pro meu varejista Caso eu marque ela só pro grupo, tá? E na verdade eu vou fazer isso Eu vou deixar só que o meu varejista venda camera, phone Talvez seja bom, talvez seja ruim A grande parte aqui, o grande fato É que no mínimo a gente vai vender bastante no e-commerce Então tá ok, né? Eu acho que tá ok, pelo menos Então vamos marcar aqui pro grupo Vamos vender somente pro grupo aquilo ali Acho que aqui eu não vendo camera, phone, certo? Não, ok Se eu não me engano eu tenho 2x3 de camera, phone aqui Não, só tenho esse, perfeito Vamos dar uma olhada aqui Como que isso vai afetar, né? O market share e tudo mais Mas a partir de agora, né? A partir desse momento Eu vendo camera, phone pro meu varejista, né? Talvez a gente tenha que abrir algumas coisas pro varejista Inclusive o varejista lá, ele tá com 9 milhões Talvez fosse interessante Abrir, inclusive, alguma loja Especializada em aparelhos eletrônicos, né? Se bem que ele já tem um Ele já tem uma loja dessas Eu acho que é a melhor, na real É software, communication device, eletrônica E home appliance Que é basicamente o que a gente tá vendendo Eu não tenho nenhuma especializada em relógios, por exemplo No geral, general store Acaba sendo a melhor coisa, né? Deixa eu dar uma olhada Onde meu varejista tem firmas Vou olhar aqui, galera Empresas As suas empresas estão onde? Funk, Lambsgrove, Lambsgrove, Funk Então duas em Funk, duas em Lambsgrove Três em Lambsgrove e um em Brenna Somente Então, dá pra Brenna E vamos criar mais uma aqui Pra nossa varejista, né? Mais uma general store Que me parece uma boa ideia Deixa eu achar um bom ponto aqui pra ela Galera, eu já volto com vocês Galera, achei um lugar muito bom aqui Mas eu preciso de um pouco mais de grana pra variar Vamos lá na vareja Vamos fazer uma injeção de capital lá Colocar lá Colocar mais 5 milhões pra ele Depois eu devesse colocar até mais Mas whatever Retail store, general store E bem aqui, ó Tem 87 pontos Achei lugar melhor E mesmo se tiver Whatever Mas deixa eu colocar os três andares aqui E deixa ele controlar essa loja Faz o que ele bem entender Lá em Brenna Tá bom, galera? Beleza Comentamos um pouquinho Nossa varejista Eu vou esperar aqui um pouquinho A gente fazer uma grana Porque eu quero liquidar A Infinite Play Agora O problema é que a gente precisa de dinheiro pra isso Ou eu preciso de dinheiro aqui de bonds Eu preciso Uou 130 milhões Cara, nossa seguradora Dá muito dinheiro E o nosso banco também tá dando bastante grana Tem 2.9 bi ali Depositado 12.6 emprestados A gente tá trabalhando com um ratio aqui de 85 É um ratio bem seguro A gente não tá pagando nada aqui, né? De interesse Se bem que a gente não tá captando, tá bem? Então tá tranquilo 2.8 Eu tenho que tomar cuidado Pra galera não começar a tirar dinheiro demais aqui Uou Nossa Nossa O interest rate aqui subiu demais, galera Subiu muito Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui Alguma coisa tem que render ali Porque senão A gente pode dar Começa a não valer a pena pra galera manter Como depósito Aí a galera começa a tirar do banco o dinheiro, né? E se eles tiram muito rapidamente o dinheiro do banco O meu cash aqui não consegue cobrir Se o cash não consegue cobrir Enfim É um dos jeitos de falir o banco aqui, né? Galera As coisas que estão acontecendo O dinheiro tá entrando ali A gente já tem 100 E lá vai bordoada De grana ali Legal Legal Vamos ver como é que tá a Infinite Play 52 Tá caindo, né? O valor de mercado dela Isso é esperado Eu preciso de mais pelo menos uns 5% dela aí A gente vai tentar comprar Vou pausar aqui Deixa eu tentar o melhor negócio aqui Um segundo, galera Vamos lá, galera A primeira coisa é fazer bonds Deixa eu ver aqui 189 milhões Eu vou fazer 150 milhões de bonds Ah... Cadê? Bonds Quero aqui 150 milhões, por favor Vamos pagar em 7 anos Quero? Faz as bonds, hein? Com 150 milhões levantados Ah, e agora nós vamos aqui no mercado de bonds Nós vamos comprar exatamente com o Waka Comprar da Waka Corp Compra tudo aí, por favor Bom, perfeito Comprado Ah, a Infinite Nós vamos continuar investindo aqui No tesouro, né? Ah, eu acho que essas notas de tesouro Acabam voltando pra gente Então maravilhoso Investe tudo lá Perfeito Investi mais? Não? Ok Tranquilo Ah, e agora Eu quero vir aqui e tentar negociar as ações Deixa eu ver aqui, galera E aí, galera Na verdade, muita gente que negocia comigo Eu vou negociar com o Moon Harper primeiro Ah... 95? 95, acho que eu consigo melhor Eu consigo comprar 5% dele, não consigo? 98? Não Melhor, né? Oh, God A gente vê a gente 95 é melhor Ok, 94 94 75 milhões Bom, a gente aceita A gente controla ali Ah... Os 75%, né? Adoraria dar merge Mas pra dar merge Eu vou precisar ali de 250 milhões Mais ou menos Contando, né? O valor das ações nesse momento Eu não vou fazer isso, né? Eventualmente a gente vai pagar Ah... Pra dar merge aqui Vou esperar mais um pouquinho, tá? Vou esperar mais um pouquinho Eu tenho 100 milhões Precisa de quanto mesmo? Ah... 245, tá? Então eu preciso ali de mais ou menos 150 milhões ainda Aqui... É... A gente tem que esperar a seguradora Juntar essa grana aí, tá, galera? Vamos passar mais um pouquinho do tempo E vamos ver o que que rola Enquanto isso Isso aqui tá indo, né? Ainda falta um tempo aí Por favor, treina esses caras Pelo amor de Deus Treinamento daí, não Ah... Como é que tá aqui? Aqui tá em 103 Tá maravilhoso 111 Tranquilo Cara, isso aqui A demanda tá muito alta E o supply tá baixo Interessante Poderia tá fazendo mais daquilo ali E agora aqui, né? Também tá bacana Olha só O supply e a demanda Tão lá, né? Tão no ponto E... O lado bom é Nosso cliente Nosso principal cliente agora What? Marcar vendas internas Ou por grupo Pronto Nesse caso Vamos parar de comprar, certo? Agora tá correto Acho que agora tá correto Isso vai também Dar um boom aqui Na quantidade de venda Pelo... Pela internet, né? Pelo e-commerce Então tá ok Dá prejuízo Que... Que é meio estranho Pra falar a verdade Eu quero ver aqui no Wakatube A gente não controla tudo ali Vou aumentar mais o preço aqui 25 Ganhar mais dinheiro com aquilo ali Só que... Não dá pra gente mexer em nada Tá tranquilo Perfeito Ok Maravilhoso Ah... 129 milhões Como é que tá o banco? Quase Preciso acumular aqui uns 150 milhões Mais ou menos A gente vai fazer mais dívida, né? Captar mais dinheiro Mas finalmente a gente vai fazer o merge O que significa Que... Essa empresa aqui, né? Nossa seguradora Vai começar a dar muito Muito lucro Tipo um lucro absurdo, né? Lucro absurdo Ah... Vamos voltar pra cá Porque nós somos o único no mercado, tá galera? Ah... Falando nisso Abriu outro banco? Não, né? Interessante Não ter aberto nenhum banco ainda Bem interessante Então 1.1 aqui e tal Tá captando dinheiro Deixa ele juntar mais uma grana lá Depois a gente abre os depósitos de novo Impressa mais dinheiro Faz mais dinheiro e assim Banco faz dinheiro Vira assim, galera Tô com 165 milhões Hum... Aqui tem quanto? Colô? Varejo do Waka não tá bem, né? Vamos fazer uma injeção de capital lá 8 milhões, tá bom? Ah... Como é que tá aqui? 170? Tá Dá pra captar mais 150 deles Dá pra captar Finite Play Caiu o valor Maravilhoso Então vamos lá de novo Mesmo processo, galera Ah... Waka Corp Vamos lá no... Bonds Vou pegar mais 150 milhões Em 7 anos Mais aí Perfeito Bonds Market Ah... Da Waka Corp Vamos comprar com você Compra tudo lá Perfeito Ainda sobrou uma grana, né? Eu tenho 70 milhões aqui de novo Cara, a Finite Play tá dando lucro Não sei porque que tá caindo o valor de mercado dela Pra ser muito sincero Porque ela tá dando lucro Ah... Vamos comprar tudo ali Perfeito Comprou E agora, galera Agora é o momento, né? A gente chega aqui A gente tem 300 milhões Com a Merge Ah... Com a Infinite Play Merge, por favor Eu quero pagar em dinheiro 228 milhões Paga em dinheiro Pronto Pagamos em dinheiro Fizemos o Merge Hello there É isso Não tem mais problemas nenhum de competição Tá? Não existe competição agora Vamos ajustar isso aqui Só pra... Ver se a gente ajustou tudo corretamente Um Banking Sprint Front Office Vamos ver aqui, galera Esse Ficar Tudo ajustado Vamos ver Tá tudo ajustado Ajustamos tudo Maravilhoso A gente vai ter uma presença gigantesca agora Muito bom Muito, muito, muito bom O que significa, galera? Que, inclusive Aqui agora Nós podemos começar A cobrar Não 120, né? Sacanagem Mas 95% Em tudo aqui E começar a fazer grana De verdade com os seguros, tá? Porque a nossa cobertura é assim A gente tá no planeta inteiro aqui, né? Ah... Enquanto o tempo rola aqui Enquanto o tempo rola, né? Agora, assim, nosso lucro é absurdo Ah... Enquanto o tempo rola Vamos dar uma olhada aqui Em qual corporação que seria bacana de comprar Eu vou mostrar pra vocês como que eu avalio isso, tá, galera? A gente vai aqui em overview Quais são boas corporações? Sempre quando você olha uma corporação Ela tem um annual revenue dela Que basicamente é o quanto que ela consegue vender, né? A renda bruta dela Ah... Então a renda bruta dela é... Cara, o tanto de dinheiro que a gente ganhou Uau! Pera aí Seguradora Deve estar com uma grana... Ah... Sim Eu cliquei, certo? Cliquei no banco, né? A gente tá financiando esses dois caras Legal Ah... Seguradora Não 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 sei que a seguradora Ela tá com mais grana ali Mas na verdade não tá, não Legal 380 A gente emprestou pra corporações Não A galera depositando pra mim Cara, onde eu cliquei? Onde eu cliquei? What? Depósito A gente sabe que tem depósito aqui Mas empréstimos a gente não tem, não? A gente não tá financiando ninguém, não? Ok Competição não tem Insurance tá de boa Perfeito Ah, tá Financial Assets É isso aqui Tá bom Ok Então deixa a seguradora feliz aí Ela é contente Vamos fazer uma graninha aqui Deixa eu até diminuir um pouquinho mais a velocidade E deixa eu mostrar pra vocês como que ela valeu, galera Olha só A gente tá num ponto aqui Que basicamente o que você quer é diminuir em seus concorrentes, né? Em particular, provavelmente não Eu sei que nós temos vários concorrentes aqui Na parte de marketing, tá? Tem algumas empresas aqui dando muito dinheiro com o marketing E eu quero mostrar pra vocês como que eu analiso uma empresa Que é bacana Pra pelo menos tentar comprar Então toda empresa Ela tem esse anual revenue aqui Que é o quanto que ela consegue vender A renda bruta dela, tá? Por ano, né? Então, por exemplo A Tricub que ela faz quase um bi e meio aqui Por ano, né? De receita bruta Só que o lucro dela mesmo É de 770 milhões, tá vendo? É mais ou menos metade Então ela é uma empresa Que lucra 1,5 bi, né? Lucra não, perdão Que vende 1,5 bi Vamos dizer assim Mas que lucra desses 1,5 700 milhões aqui Dá mais ou menos 50% É uma boa empresa 50% é muito bom Mas no geral, galera O que você quer ver? Empresas que tem um revenue muito alto Elas costumam ser caras Tá vendo? Olha só Essa empresa aqui custa 900 milhões Então é muito caro um revenue alto Geralmente você vai procurar Para um revenue baixo Mas um anual profit alto Em relação à quantidade que ela faz Por exemplo, essa empresa aqui Provavelmente é uma empresa bem mais barata Mas que tem uma margem de lucro muito alta Olha só 459 milhões, né? Bem mais barata Mas a margem de lucro dela é absurda E outra coisa que é interessante de olhar É vendo o que ela faz Ela tem aqui uma empresa de internet Tá vendo? Então a gente vem aqui em tecnologia E vamos olhar Com que de internet que ela mexe Ela mexe exatamente com video storage E video streaming Basicamente ela é a minha concorrente Então tá aqui A Raid Group É uma empresa que exatamente me interessa Não é uma empresa que exatamente me interessa Vamos olhar outras aqui Eu vou olhar algumas aqui Trazer algumas interessantes para vocês Essa empresa aqui Tá com um anual revenue E um anual profit Interessante, né? A relação Mas provavelmente ela é cara Porque o revenue dela é alto Olha lá 1.6 bi Muita coisa, né? Vamos olhar Empresas mais baratas Essa não rola Essa aqui Tá muito ruim Ela tá captando bastante dinheiro E o lucro dela é bem pequeno Então não é uma empresa que interessa Essa empresa aqui É uma empresa show, galera Eu já tinha olhado ela Ela tem dois negócios de internet ali Olha só Ela trabalha com Emerge Search E Photo Storage E tudo mais Basicamente ela tem um Como é que eu vou falar? Ela tem um Instagram da vida Basicamente isso E ela lucra com isso, tá? É uma belíssima empresa De ser adquirido Só que ela é cara 0.2 bi Tá vendo? Então vamos passar ela E vamos procurar alguma coisa Um pouco mais Na nossa realidade Essa empresa aqui é excelente O índice bi É excelente 750 milhões, né? Mas é uma empresa que vale a pena Sabe por quê? Olha só Essa empresa aqui também É uma empresa de internet Com um negocinho de internet Só, galera Ela tá lucrando aqui 30 milhões, né? Produzindo 36 milhões de receita E lucrando 30 milhões Em particular Ela mexe com Emerge Search E Só Só Emerge Search O What? Né? Excelente Então tem essa empresa De Emerge Search Vou olhar alguma outra Aqui, galera Que também Esteja Nojento Acho que as outras São Todas muito caras, né? As outras São todas Empresas muito caras Ah Talvez Desse Pra gente focar Essa empresa aqui Trabalha com o quê? Sent message Social Network engine E tal Empresa aqui É uma empresa excelente Também Ah, ela também Tem uma empresa de internet Aqui Legal 1.6B 1.6B é muita coisa, né? Essa aqui Trabalha com o quê? Social network Video storage Car booking E video streaming Car booking é interessante Você não tá lucrando? Não tá Ok, então deixa pra lá Video alvignon A gente já olhou, né? Infelizmente é uma empresa cara Ela também 1.3 Pode ficar de olho Lunar Hotel booking Uau Hotel booking é interessante Provavelmente dá um lucro pra eles, né? Provavelmente dá um lucro 962 Review dela Ah, não tá dos melhores Bastante receita e pouco lucro Ah Essa empresa aqui provavelmente é cara Tanto, ó Não é que nem tanto Uau Que é a sua tecnologia Image search também Top é 239,314 Ela tem o top aqui Microblogging Mas emerge search dela tá atrás Então Aí tá o problema dela Isso aqui também, né? Core search A melhor é o wind speed Disparado Disparado a melhor é o wind speed Porque Ela lucra muito Com pouca coisa Vamos tentar comprar ela, galera Ela vale 789 Tá A gente precisa de muito dinheiro, né? Pra fazer isso Não é uma coisa que a gente consiga fazer agora Não é uma coisa que a gente consiga fazer agora Mas agora Nós estamos no ponto de sim Começar a De fato A comprar empresas Porque Basicamente tudo aqui Que a gente queria A gente já tem Obviamente melhorar A tecnologia Dessas coisas Que seria Um Um bom ponto, né? Vamos lá na Vale do Aca Vamos fazer isso Cadê? Na verdade Vou olhar uma coisa Espera Vamos lá Corporações Vale do Aca Eu quero ver suas empresas Você tem empresas de pesquisa? Não, na verdade Eu não tenho empresas de pesquisa Ok Então vamos injetar uma grana nela lá Vale do Aca Onde estão os dividendos? Pronto Deixa a galera Se ajustar Pra gente não Não machucar muito elas Vamos lá na Vale do Aca de novo Tá? Vamos aqui injetar um capital nela Injetar ali 40 milhões Perfeito Agora Vale do Aca Queremos RD Colocar uns centros de RD Aqui Colocar um aqui Ok Product Usa aí Perfeito Coloca no máximo Vamos setar aqui Pra No electronic products Eu quero semi-products Semi-products Por favor Semi-products It is Entra aí Perfeito Vamos começar Com o CCD Aumenta aí De 2 em 2 anos 2 em 2 anos É bem melhor né galera Olha aqui 19 com 19 com 19 com 38 Bom é e não é É e não é Deixa de 1 em 1 ano vai Deixa de 1 em 1 ano Perfeito Tem mais alguém pra contratar de semi-products? Na verdade tem Poderia contratar aqui Mas vamos pras outras Pros outros lugares Semi-group Salvo engano Eu tenho algumas Empresas aqui Perfeito Deixa eu comprar aqui Com ela também RD Perfeito Comprar Comprar aqui Pronto Vamos usar isso aqui Tá no máximo Semi-products Por favor Semi-products Trata todo mundo aí E aqui em particular Nós vamos melhorar O engine Engine Pronto Ok Deixa eu ter Ali por favor Alto-aca Vamos fazer uma injeção De capital lá De alguma forma Ela tá perdendo dinheiro Então Ok Semi-products Start Engine Perfeito Vamos de aniano Perfeito Faz aí Vamos ver se sobrou mais gente Muito boa aqui Na verdade tem Dá pra fazer outra aqui De semi-products Vale do Aka RD Você Coloca ali Perfeito Ok Contrata a galera Vem cá Coloca no máximo Contrata a galera Semi-products também Por favor Semi-products Contrata todo mundo Perfeito Começa a pesquisar aqui Electronic components Perfeito De um em um ano Maravilhoso Perfeito Ok Então isso aí tá bom Não vou pesquisar mais Do que isso Por enquanto não Até porque não é uma empresa Que já dá lucro Galera Olha a quantidade de dinheiro Que a gente tá lucrando Nossa É absurdo É simplesmente absurdo Simplesmente absurdo Eu poderia Pior que isso aqui É você Você lucra Com muita tecnologia Não tá em top de nada E faz video stories Não 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 Ah Triclub Seu e-commerce Seu e-commerce é o top Definitivamente é Em particular Eu já deveria ter feito Isso há algum tempo Vamos Aqui em Brenas As empresas aqui de Brenas Não Não é Brenas Lembre do Groove mesmo Ok Ah Eu quero Montar aqui Vamos lá Com a corp Eu quero montar aqui RD 200 de RD Perfeito E aqui nós vamos pesquisar Tech Oh crap Não viram falar de Miss Click? Acabei de fazer Perfeito Usem Tech Contrata Galera De e-commerce Oh No Oh no Já tem alguém usando aqui Tá bom A gente vai fazer Headhunter Headhunter Pera E-commerce core Headhunter E-commerce core 98 Perfeito Faz headhunter aí Tem algum outro cara fraco aqui? Level 34 Uau É horrível Faz headhunter aí E-commerce core Faz aí Perfeito A gente começa A fazer de ano em ano Aqui também Então Ok E assim Talvez a gente consiga Alcançar esse cara O e-commerce core Tá aqui E do outro lado Vai dar ruim de novo Né? E-commerce core E nós temos e-commerce E-commerce you Vamos fazer headhunter Eu tenho um cara Faz aí Contrata todo mundo Faltou um ainda Contratou Perfeito Um ano Faz aí É nóis Perfeito E vamos aqui E vamos aqui em Brenas Também Quero montar Vou colocar aqui Dois RDS RDS Aqui a mesma coisa Galera Porque eu quero Realmente mandar No comércio eletrônico Vamos lá Com headhunter Ninguém Nem aqui Nem aqui Interessante Contrata todo mundo Vamos fazer De Três em três anos Talvez Isso aqui Pode ser Faz três em três anos Aqui é E-commerce Core Perfeito E aqui O mesmo esquema Trata em Perfeito Ok E-commerce Ui Trata todo mundo RDRD Três anos Só que o treinamento Tomar Ok Sabe assim A gente consiga Superar aquele cara Não tá fácil Muita grana Colocada No Na pesquisa O que é que tá aqui Já tá com 200 milhões Tinha alguma empresa De 200 milhões Confesso que eu não me lembro Não né Acho que até tinha Mas não valia a pena Comprar Certo Tá Eu vou esperar aqui um pouquinho Galera Eu volto com vocês Qualquer Novidade que eu tiver Ok galera Como Cansei de esperar Vou mostrar aqui Pra vocês Eu vou emitir 1.2 bilhões Aqui em Bonds Tá A gente vai pagar em 7 anos Ok Vamos fazer isso Bom E nós vamos pagar lá em 2014 Um tempo bacana Em particular Aqui nas ações No bond market Vou comprar o máximo possível Com a minha seguradora Não é muito Mas é um bom valor Compramos 500 milhões Com ela Pra que ela consiga Continue fazendo dinheiro A gente gira essa grana Isso Tá ok Eu acho Isso tá ok Definitivamente tá ok E agora galera Eu vou comprar Essa corporação aqui A Windspeed Que é uma das corporações Eu acho que faz mais sentido Pra gente A gente tem mais ou menos A grana suficiente Pra comprar aqui Vamos comprar Bom Compramos Eu quero adquirir Eu não quero comprar ela Pra mim Vamos adquirir Vamos deixar que A pessoa faça O que bem entender Eu só não quero Que ela imita ações Seria ruim Ela pode investir Em outras empresas E comprar outras empresas Pode abrir E fechar empresas Pode liquidar Empresas que não estão Dando lucro Enfim Tudo aqui Eu vou deixar No No default Pra eles Assim eles Consigam fazer O que eles bem entender Inclusive A área de atuação dela Vou falar Que ela pode adquirir Tecnologia Caso ela queira Tá só expandindo a internet Isso tá ok E eu vou habilitar aqui Também telecomunicação Pra ela Se ela quiser Mexer um pouquinho Com telecomunicação Tá bom A expertise dela É em search engine Justamente em search engine Que é o que ela já está fazendo Só o vingado Certo? É a sua tecnologia Certo? Tech Search engine Perfeito Ok Então nós temos mais Uma empresa aí Pra dar uma certa Grana Pra aumentar Nosso portfólio Então beleza Em teoria Só gerou Despesa Aqui pra gente Só que é o jeito De você começar A evoluir Então eu comprei ela Eu posso ir comprando outra Essa empresa aqui Dá um belo lucro Ela não precisa Gerar tanta receita Pra dar muito lucro A margem ali dela É muito alta Então é uma empresa Que dificilmente quebra Diferentemente da AutoAC Aqui por exemplo Que vai de mal a pior Não sei exatamente porquê Porque Em teoria Ela está vendendo bem Essas coisas aqui Realmente não sei porquê Não sei porquê Isso aqui deveria estar dando Um belo lucro Pra esses caras Está dando um pouquinho De prejuízo Aqui está dando muito lucro Tá vendo? Um pouquinho de prejuízo Aqui por algum motivo 2,883 2,873 É Por algum motivo Isso aqui está dando um pouquinho De prejuízo O supply está bem maior Que a demanda O que está ao contrário Pera Ah Já entendi Já entendi Eu devo estar comprando Tudo no mesmo lugar Tem a 2 e a 5 Perfeito Isso aqui O supply é a 5 Perfeito Ok E daqui Daqui é onde Supplier Do ex Então está correto Isso aqui é a 5 Está bem ok Na real O e-commerce está ativado Em teoria Era para a gente Estar fazendo uma grana Aqui Vou ler um pouquinho A margem aqui Se a gente consegue Vender um pouco mais No Se a gente consegue Vender um pouquinho mais No marketing Em teoria Isso aqui está dando prejuízo Para a gente Por incrível que pareça Em teoria Ok Já tem ali um monte De dinheiro Continuar comprando As bounds com ela Vale muito a pena Um monte de gente Que tinha comprado Uau Já não tem bound Nenhuma mais A galera já comprou Tudo Galera Uau Ah não Não comprou tudo Não Está aqui Ufa Por um segundo Eu achei que todo mundo Já tinha comprado As bounds Compra tudo Vale a pena Com certeza Achei que tinha zerado As bounds Estava olhando essa E mesmo assim Nem aquela tem zerado Enfim Loucura do AK Fazendo muito lucro Aqui com a Insurance Corp Basicamente porque a gente Emite dinheiro E pega dinheiro por aqui Enfim E assim vai Ah tem um wind ali Espera aí O wind É o seguinte Eu vou te comprar Né Ela está crescendo Sei lá Não Não vou Vou comprar Poderia Então no Não Não vou não Poderia pegar esse dinheiro dela E simplesmente colocar Em bonds Não acho uma boa ideia Vou transferir aqui Comer um tanto de grana E vamos colocar mais Essa grana Recomprando a minha dívida Então aqui nós vamos Você por favor O AK Corp Tá ok Tá ok Esse cara aqui já comprou Um pouquinho também Tá vendo Comprei por favor Beleza É um bom lucro né galera É um bom lucro Querendo ou não É um bom lucro Nosso banco está indo bem Eu habilitei aqui de novo Para captar grana Tá vendo galera A gente já tem ali 3.6 bi Captados Nosso empréstimo Tá ok Tô captando cada vez Mais grana aqui Eventualmente Talvez a gente tenha Que mexer aqui um pouquinho Por enquanto tá de boa De alguma forma Em teoria Eu tô perdendo dinheiro Aqui né Em teoria Estamos perdendo dinheiros Legal Legal Galera Então seria assim Tá E o que eu faria Se chegasse um momento Eu pagar dívida Se eu não tivesse grana Tal Ia rolando essa dívida De alguma forma Pagando ali com Com a nossa seguradora Isso aqui ia ser muito lindo né O mais importante Que nós eliminamos Nossa principal concorrente E agora é só partir Esse cara que deu lucro de 338 Então só ele Paga todos Galera É uma estratégia bem bacana né Eu acho que foi uma estratégia Bem legal de mostrar para os séries Eu vou encerrar essa série aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado E muito em breve Eu vou deixar uma enquetezinha Aqui no canal mesmo Na parte da comunidade Perguntando qual a temática Da nossa próxima série De Capital Slap Tudo bem Mais um prazer Vocês comigo Aquele abração do AK E... Tchau.